Gente, estou preparando aqui uma entrada para servir junto com a salada para um churrasco. Olha só que bacana essa ideia! Fatear uma pera com a casca, assim como mostro no vídeo. Colocar em uma frigideira duas colheres de açúcar demerara e assim que derreter, colocar a manteiga. Mexer e colocar as peras neste caramelo. Abaixar o fogo e mexer até elas cozinharem no caramelo uns dois minutos. Abrir com as mãos as burratas e distribuir em um prato de servir. Colocar as peras caramelizadas por cima das burratas. Salpicar de pistache picado e colocar folhas de rúcula por cima. Distribuir pedaços de presunto cru por todo o prato. Agora, regar com azeite e temperar com sal. Está pronto esse prato lindo! Tchau! 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 Tchau!